Cara, hoje, quinta-feira, estamos aqui na Vila do Monjola, em Santo Aleixo Daquele pique, né? Olha o solzão, tá bonitão Vamos aqui dar uma voltinha aqui na Cachoeira de Santo Aleixo pra tirar aquela barra, aquela barra, valeu? Minha boa, hein? Essa é a piscininha de Santo Aleixo Tanto café na cama, faltariam chicas, me atrasaria, só pra ficar de preguiça Se toda a se inspirasse em seus traços, então qualquer esforço viraria um quadro Mona Lisa Com você tudo fica tão leve que até te leva na garota da bicicleta O preto e grande sem cor, a vida teima do morro que pouco a pouco